Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, tudo bem? Ela participou do The Voice Kids, como que foi participar? Cara, foi muito legal, eu conheci muitos amigos novos que até hoje eu tenho contato com eles, a gente faz vários shows. Foi uma experiência maravilhosa pra minha carreira, porque meu sonho era participar do The Voice e eu era muito, muito, muito fã. Então foi uma realização fazer. E hoje eu tô, eu tô ligada, eu tô ligada.